Ouvir salve pessoal, boa tarde, nós estamos aqui pelo perímetro urbano da cidade de Pedreira, no estado de São Paulo, SP95, vamos fazer uma entrega ali na cidade de Amparo, e estamos retornando para Jaguariúna, com a graça e a paz de Deus. Vou fazer mais um vídeo aí para o canal pessoal, desde já, lembrando vocês aí que se possível for, se estiverem gostando, curtem, compartilhem, ativem o sininho aí para futuras notificações e se inscrevam aí pessoal no nosso canal, obrigado por estar nos fortalecendo cada vez mais aí. Vamos gravar um pedacinho aqui da cidade de Pedreira, um pedacinho bem pequeno né, porque a rodovia aqui ela contorna a cidade pelo lado de fora, mas aqui a nossa região aqui ela, ela passa próximo as lojas aqui, as lojas de louça aí né, são bem bacanas aí. Aqui pessoal, o centro comercial de Pedreira, tem o Center Louças lá na saída para Amparo né, e esse espaço aqui, dos dois lados aqui, só que os fins de semana é bem movimentado pessoal, o movimento é grande aqui. São várias lojas aí né, que vendem louças, porcelanas, presentes, vários artigos aí né. MDF, tem muita coisa em MDF aqui também, cristal, o pessoal para aí mesmo, para para adquirir essas lembranças aí, a cidade de Pedreira pessoal, interior de São Paulo, uma cidade bem bacana aqui, viu quem tiver a oportunidade de vir conhecer aí, tiver a oportunidade de vir fazer suas compras aí. Aqui antigamente tinha um semáforo, hoje não tem mais né, depois o pessoal, as duas placas de pare ali, só nesse horário aqui ele bate bem de frente, deixa eu baixar a viseira interna do capacete aqui para dar uma quebrada no sol aí. Vamos levar o vídeo aí, vamos ver se a gente consegue gravar até a chegada ali em Jagariúna, é pertinho, Pedreira para Jagariúna não é muito distante não. Vamos ver se eu consigo levar o vídeo, desde aqui de Pedreira, até a chegada ali da cidade de Jagariúna ali. Começando a esfriar. o sol tá tá bonito aí mas tá começando a esfriar já começando um pouquinho de frio aí pessoal ainda bem que a entrega hoje foi perto porque eu saí de casa meio que na correria lá não quis colocar a luva né porque eu ia passar no banco antes ali próximo de casa eu achei que a luva tava no baú e não tava sem luva mas não vai fazer muito frio não pela segurança também né que a luva proporciona pra gente aí palavrinha difícil proporciona deixa pra lá SP 95 pessoal saímos na cidade de pedreira estamos sentindo a cidade de Jaguariúno que está de São Paulo a rodovia que liga as duas cidades é SP 95 que é essa a qual nós estamos percorrendo nesse momento eu vou enxergar muito se a nossa rodovia aqui ela era de mal àした única, hoje em dia ela é toda duplicada, há bastante tempinho já o governo do estado fez a duplicação dessa rodovia aqui, rodovia que já teve vários acidentes graves, muitas pessoas perderam suas vidas aqui nessa rodovia, um radarzinho aqui de 60 km, e eu acho que é o único que ficou né, porque a maioria dos radares foram removidos SP-95, entre as cidades de Pedreira e São Paulo e Jaguariúna no estado de São Paulo já estamos bem próximo aqui da cidade de Jaguariúna, daqui a pouquinho já vai ser possível vocês observarem o primeiro bairro da cidade, o bairro Florianópolis é muito próximo pessoal, é bem próximo o bar de reio toda quebrada ali ó, possivelmente há algum tempo aí, deve ter ouvido algum tomamento aí Aqui já começa a descida do Florianópolis Essa placa aí pessoal, não sei se vocês conseguiram ver no vídeo É uma onça na placa Esse trecho aqui é muito comum A passagem de onça Inclusive um tempinho atrás teve um que morreu atropelado Uma sussuarana Ela morreu atropelada Uma região que tem algumas matas aqui Ela é bem comum, mesmo sendo próximo da cidade Ela é bem comum uma presença de animais silvestres E aqui pessoal, a direita de vocês aqui, a nossa direita É o bairro Florianópolis Cidade de Jaguariúna Chegando na cidade de Jaguariúna Vinda de Pedreira é o primeiro bairro da cidade Bairro Florianópolis Essa descida aqui, ela já causou vários acidentes também pessoal Isso aqui é quando era mão única, mão dupla Lá era conhecida como curva da morte Aqui embaixo onde a gente vai chegar Eu me lembro bem, nossa De acidentes terríveis aqui nessa curva Uma vez que a carreta desengatou do cavalinho Voltou na descida Pegou um avão aí de estudantes Foram 18 vítimas fatais Foi o pior acidente que teve aqui nessa curva Conhecida curva da morte Mesmo agora, depois de ser duplicada Vira e mexe tem acidente aí Vira e mexe tem tombamento de caminhão Todo dia capotou dois carros aí Mas foi devido ao óleo na pista, né Tinha um caminhão passou Acabou soltando óleo ali E o pessoal que vinha atrás Acabou com uma velocidade Acho que um pouquinho acelerada Não conseguiu fazer o desvio E acabou rodando na pista Dois veículos acabaram capotando E aqui pessoal, nós já estamos Pelo perímetro urbano da cidade de Jaguariúna Chegamos na cidade de Jaguariúna Interior de São Paulo Cidade a qual eu resido Cidade a qual eu amo A qual eu tenho minha família constituída Meu trabalho Cidade que Eu tenho grande admiração Subindo a direita ali Sai no centro pessoal Mas eu tô com um pouquinho de pressa Eu vou pela avenida direto aqui Direto pela avenida Pra evitar o trânsito Da área central ali A direita nossa aqui pessoal É o COINE O Centro de Operações e Inteligência de Jaguariúna Ao lado O pessoal aí da Secretaria de Trânsito Aqui ainda é a ESP 95 Mas no perímetro urbano de Jaguariúna Ela é denominada como Avenida Marginal Fast Food do McDonald's A nossa direita Ponte da Maria Fumaça Pessoal em frente Não sei se o sol tá atrapalhando vocês de verem É o viaduto da Ponte da Maria Fumaça Ponte Prefeito Tarcísio Cleto Chiavegato Um pouquinho pra vocês aí Da região aqui da cidade de Jaguariúna Interior de São Paulo Aqui o pessoal tem costume de passar ali Que nem aquele rapaz que tá passando Sobre a faixa zebrada aqui né Eu não faço isso não porque Eu conheço vários que já foram multados aqui Olha lá o outro também Ele vai por cima da faixa E o pessoal ele tá multando Lá na frente tem um carro da PM parado Se vocês A gente vai passar lá Vocês podem observar E no meio do balão aqui pessoal Tem uma câmera de segurança Essa câmera de segurança Ela é interligada ao COI ali De Jaguariúna E os agentes né Utilizam as imagens aí pra fiscalizar Infrações de trânsito Fiscalizar Várias coisas né Então é legal a gente tá evitando É legal a gente tá fazendo tudo Tudo certinho aí Pra não ter problema futuro O pessoal da PM aqui ó Fazendo abordagens Possivelmente o cara parou em cima da faixa ali Pra tirar fotos né É complicado isso aí Aqui é o centro cultural de Jaguariúna pessoal Botequim da estação O famoso restaurante aqui da cidade É legal a gente tá vendo A direita nossa aqui pessoal Hospital Municipal de Jaguariúna Hospital Walter Ferrari Esse prédio verde à direita aí ó Vamos pegar A esquerda na rotatória aqui Sentido Campinas Vou levar o vídeo até a rotatória ali Da saída ali da Da cidade pra vocês São 16 horas e 36 minutos Hoje dia 23 de julho de 2021 Aqui pessoal é a SP95 Logo ali na frente Depois da rotatória mais A casa de 1km aproximadamente Ela termina Ela termina essa rodovia aqui né E vocês pegam ali Sentido norte ali Sentido Mujimirim, Mujiguassu, Ribeirão Preto E a direita sentido sul Campinas, SP, Jundiaí Mas eu vou até essa rotatória aqui só pessoal Rotatória da entrada da cidade Vou fazer a rotatória ali Pra ver se dá pra gravar O nome da cidade ali pra vocês verem Aqui também nesse balão aqui Tem uma câmera de segurança Aqui pessoal ó A esquerda aqui ó Cidade de Jaguariúna Vamos voltar e eu vou entrar Ao bairro que eu moro ali Que é o Bairro Cruzeiro do Sul Pessoal, grande abraço a todos Muito obrigado aí por Por estar nos acompanhando Por estar aí a Bairro Cruzeiro do Sul Por estar ajudando o nosso canal aí Fiquem todos com Deus Forte abraço Gratidão Gratidão eterna A todos aí Muito obrigado pessoal Até o próximo Se Deus quiser